Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Você que tá com dificuldade de fazer mudinha de babosa, aloe vera, um homem que você conhece aí na sua cidade, e aí eu já vi uma porção de vídeo aí que ensina tudo errado e você não consegue fazer muda, e a Ana Cristina do Maranhão me mandou uma mensagem ontem falando assim, Jones, ensina como que faz muda de babosa de verdade, porque todas as dicas que eu peguei aí fora, nenhuma funcionou, então eu vou ensinar você como que você vai fazer a muda de babosa funcionar, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, não esquece de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, fica ligado. Gente, olha que lindeza que tá essa babosa, e aí eles falam 200 coisas, ah, se você pegar a folha grossa e você botar lá, vai enraizar, se você não sei o que, não funciona, não perde seu tempo, vou te ensinar o jeito certo, isso aqui era uma muda, olha o tamanho que ela tá, virou um negoção, então vamos lá que eu vou te mostrar agora o jeito certo, como é que você vai tirar a muda e como é que você vai propagar essa muda, tá? Gente, olha como é que elas vêm, ó, então o que você vai fazer? Pode pegar ou tesoura, ou você pode pegar um, é, ó, isso aqui já é uma muda média que eu tô pegando, tá? Vou pegar outra aqui, menorzinho, vamos lá, pra vocês verem, porque se você arrancar lá embaixo, não vai vir com raiz, não adianta, você não vai conseguir tirar com raiz, então, ó, tá? Então, ó, duas mudas aqui, tá? Eu peguei uma maior e uma menor, vamos lá, deixa eu pegar outra aqui, pra vocês verem, ó, Pronto, três mudas, ó, tá, ó, três mudinhas eu peguei, vamos lá que nós vamos ver como é que faz agora pra fazer essa muda e raizar. Gente, ó, qual é o segredo, tá? Jones, mas que muda grande que você fez, e aí, e aí essas daqui, essa daqui, essa daqui, ó, peguei três tamanhos diferentes pra você ver como que você vai fazer. Tá, ganhou uma muda pequenininha, o que que você vai fazer? Primeira coisa, vai cortar. Meu Deus, Jones! E vai deixar ela exatamente assim. Isso aqui é uma muda pronta pra gente plantar. A grande, mesma coisa, vai tirar os galhos. Por que que tem que tirar? Porque ela não vai ter como manter. nutriente pras folhas e enraizar ao mesmo tempo. Então a gente faz isso aqui, isso é um truque. Esse aqui é a pronta, tá? Pode até tirar aqui, ó, se quiser, ó. E aí, na hora que plantar, planta até aqui, tá? E essa aqui é a mesma coisa. Vamos lá, pra vocês não terem dúvida. Tira todas. Deixa só aquela do meio ali. Eu já vou explicar por quê. Ó, então olha aqui, ó. Como é que ficou. Essa aqui, elas estão prontas pra gente plantar. E o plantio, nada mais é essa aqui, a gente pode até guardar essas folhinhas, que nós vamos fazer um biofertilizante com elas. Ó, agora isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu posso pegar ela e gravar ela até lá onde eu fiz. E aí depois eu faço isso aqui, ó. Eu rego. Deixa bem molhadinho. E aí você vai fazer uma rega por dia. Tem que fazer uma rega por dia. E você vai fazer essa rega, mais ou menos, por uns 10 dias, uma por dia, tá? Pode ser também molhando normal, tá? Pode vir com coisinha, mas, ó. É pouca água, tá? É só pra deixar esse solo úmido. O que vai acontecer depois de 30 dias, 40 dias? Ó, primeiro que eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Olha as folhas, como é que elas estão, ó. Cresceram, tá? Agora eu vou puxar aqui pra vocês verem que ela vai enraizar de verdade, tá, gente? Deixa eu só abrir aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Esse é o jeito de você fazer o enraizamento dela verdadeiro. O resto é tudo balela, tá? Não vai funcionar. Assim, eu te dou certeza que se você fizer, vai funcionar, tá? E aí você pode esperar ela ficar aqui uns 40 dias e transplantar ela pra onde você quiser. Ó, essa daqui é outra, ó. Olha aqui. Mesmo esquema. Olha como é que tá as folhas dela já, ó. E eu cortei do mesmo jeito, ó. Daí, claro, ó. Algumas não cresceram mais, né? Mas olha aqui, aquelas do meio, ó. 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 Então, ó. Pra enraizar eu vou só botar ela aqui. boto ela aqui e faço a rega delas. E daqui a 30, 40 dias eu já tenho ela bem enraizada. E aí eu posso transplantar. Ela precisa pegar sol, tá? Precisa de bastante sol. Ela precisa de uma rega por dia. Principalmente nesses 30 dias iniciais. E ela também precisa de uma boa adubação, né? Então, essa terra aqui eu coloquei esterco de cavalo, terra e areia. Eu fiz uma mistura de três partes de terra, duas partes de esterco, uma parte de areia. Então, se você vai fazer uma bacia, faz essa mistura, depois você coloca no vaso, assim, crava ela ali e faz a rega. Todo dia você vem e, ó, deixa esse solo bem molhadinho aqui. Que você vai, em 30, 40 dias, ter ela bem enraizada. E aí você já pode fazer o transplante. Ela vai começar a crescer as folhas. Você deixa ela num cantinho que pegue sol. Que você não vai ter problema, tá? Outra coisa importante. Você pode usar esse resto de folha aqui. Que tem aqui. A gente tirou delas, ó. Você pode bater elas no liquidificador. Esse punhado, assim, você bate com dois litros d'água. E aí você pode... Aí coa ele. Ou você rega ela. Ou você pode aplicar ela com o spray nas folhas da horta. De todo o que você tem das flores aí. Porque é a aloe vera, né? Ela vai criar uma proteção da folha e vai adubar a sua horta. Tá bom? Então você ainda não desperdiça isso daqui que nós vamos fazer um biofertilizante. Vamos utilizar ainda nas nossas hortas. Tá? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Toda semana tem vídeo. Toda quarta-feira a gente faz live aqui no canal pra vocês. Receita. Tira e queda pra você não perder mais as suas mudinhas de babosa. E você sabe que a babosa, você pode usar ela de inúmeras maneiras, né? O aloe vera dela é muito utilizado. Gente que bota no shampoo, gente que mistura, gente que faz N coisas, tá? E aí, esse resto aqui de folha pra você fazer um adubo é maravilhoso. E pra você fazer também uma proteção pra sua horta. Tá bom? Inscreve no canal, curte o vídeo. Toda semana tem novos vídeos. Um grande abraço.